Que legal, né? Que legal. Estamos esperando só a internet entrar aqui no ar direitinho pra nós zapearmos com o Maranhão. Já vê o primeiro, ó. Lia Alves e Irã. Eu e meu marido e minha filhotinha ligado em você de Chapadinha. Ó o Chapadinha, ó como a difusora vai longe, ó. Eu quero outro interior pra mostrar o poder da difusora desse Maranhão de açúcar. Raica e Ingrid, São José de Ribamar, ligado em seu programa. Um abraço aí ao meu amigo Matias Marinho, ao meu vice-prefeito de Sampaio, é o prefeito Luiz Fernando Moura da Silva. Luiz Fernando Moussas, candidato ao Macaco de Ouro. Mostra o Macaco de Ouro. O Macaco de Ouro que vai ser entregue lá no Iate Clube, autoridades públicas e empresários. Olha o Macaco. Joga no Macaco. Olha o Macaco aí, ó. Esse é o Macaco de Ouro. Rapaz, as brasileirinhas vão estar lá tocando, tocando. Eu digo, baixa a música, baixa a música. É rapidinho, 10 entregando rapidinho, não é não? O Macaco de Ouro é quem merece. Estilo e elegância na vida com você, não é não? Boa tarde, Jair Cirilo. Boa tarde. Quem mais está chegando aí? Quem é? Boa tarde. Pois não, meu amigo. Boa tarde para você. Não tem nenhum problema. Boa tarde. Ei, eu quero lembrar para vocês que a nossa EBS Pneu... Vamos mostrar o VT da EBS, do meu amigo Marcos Chave? A EBS Pneu, olha, está chovendo. Cuidado com os pneus do seu carro. Pneu careca. Olha, tu tem cuidado. Tu pode ir para um jazigo. Pode ser até cremado, mas cremado é muito caro. Mas tem que ir para um jazigo de qualquer um. Cremado ou não cremado, buraco da rede, pendurado no cabo, não tem problema nenhum. Quer ver, confere o pneu e peca a atenção que eu estou falando. Joga lá. EBS Pneus. Mais qualidade, confiabilidade e com certificado internacional. Na EBS Pneus você encontra pneus para caminhões, caminhonetes, carros, tratores, máquinas agrícolas e muito mais. Pneus para carretas com composto interno de borracha de alta tecnologia aplicada. Cinco tramas de aço, duzentos e quarenta milímetros de largura, mais profundidade dos sucos, mais recapagens e mais quilômetros rodados. Preços imperdíveis e ótimas condições de pagamentos. EBS Pneus. Apenida Castelo Branco, Santa Inês. Agora veja que a EBS Solar, ela está chegando dentro de mais algum tempo aqui. O grupo EBS implantou esse projeto, um projeto caríssimo, viu? Um projeto acima de dez a onze milhões de reais. Agora, por exemplo, a Helô Santana da Brasileirinha que está aqui, que vai dar uma palavrinha. Às vezes ela está pagando uma conta cara na casa dela. Ela está, rapaz, a conta está cara, subiu de duzentos para trezentos, quatrocentos. Um dia ela vai ter a usina dela, ó. Aí a usina pessoal dela, olha o tamanho da conta da energia solar. É lá em Vagem Grande, mas veja bem o que eu vou dizer. A EBS Solar já está comercializando o kit solar. Atendemos projetos residenciais, comerciais de pequeno e grande porte. Então você liga aí para 3235, 4035, tu ouviu aí? Anota. Ó, 8225-3444. Você fala com o doutor Marcelino, engenheiro que já teve várias vezes na China. Este é o projeto. Olha aí, rapaz, boa tarde, me chamo Fabiana. Rapaz, ela colocou, eu amo a Trisidera do Vale. Olha lá, ó. Não é a prefeitura aí, Paulo Giovanni? É. Olha aí, o prédio da prefeitura, eu amo a Trisidera do Vale. Eita, Trisidera bonita do prefeito Fredão, Fred Maia. Eita, Fred Maia, valeu, Fred Maia. Me aguarde aí que nós estamos chegando nessa vaquejada de novo. Vamos lá? Vamos ver o que tem mais aqui para mostrar para vocês aqui. Ah, eu vou mostrar para vocês aqui o VT, hein? Ah, você que é o Corta-Lama? Ah, falou em Trisidera e Pedreira, vem o Corta-Lama, que os dois prefeitos vão participar. Tanto Antônio França de Pedreira, como o meu amigo Fredão. Eita, Corta-Lama, tem cuidado que essa lama não te melar. Essa lama é diferente da de Brumadinho, essa não é venenosa. Mas você, bobear, escorrega, cai e tenha cuidado. Joga no ar, vamos lá. A adrenalina vai começar! Dia 24 de fevereiro, Corta-Lama 2019. Prepare a sua moto e venha se divertir. Adrenalina, emoção, chuva e muita lama. É a combinação perfeita do maior evento de Pedreiras e região. Ali, Corta-Lama 2019. Dia 24 de fevereiro. Fidas de camisas. AMC Motopeças na Rua Crescente Raposo. E Mael Motopeças na Rua Nova. Em Trisidera no Vale. Concentração a partir das 8 horas da manhã. No pátio da Amiari Motos. Onde serviremos um delicioso café da manhã. Então vá se preparando. Ali, Corta-Lama 2019. E na chegada, tem muita animação. Com a banda Batucada Boa. Aquela cerveja bem geladinha. E muita segurança. Venha marcar presença. Organização Zezim Corta-Lama. Você vê como a palavra Corta é importante. Vê como cortaram pra mim aí? Legal. Vamos ver aqui. Linda. Ah, rapaz. Olha aí. Será que essa moça vai pra Feijoada do Zumbido? Pra você ir pra Feijoada do Zumbido, você adquire camisas no Iate Clube de São Luís. E na Exótica Diniz de todos os shoppings e três lojas na Rua Grande. Olha bem. Confira. Feijoada do Zumbido vai ser sábado agora. Com as brasileirinhas, com o pagode da Feijoada completa e neguinho da Feijoada e suas mulatas. Jogador, vamos lá. O carnaval de 2019 está chegando. E com ele, a Feijoada do Zumbido. É dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís, a partir das 13 horas. Viva momentos contagiantes com as brasileirinhas. Grupo Feijoada completa. DJ Mauro Bluque. Bateria da Favela e o Anjo Negro. Neguinho da Beija Flor e suas mulatas. Adquira sua camisa personalizada nas óticas Diniz dos shoppings e da Rua Grande. Feijoada do Zumbido. Dia 16 de fevereiro, sábado, no Iate Clube de São Luís. Tamo junto nessa!